de educação musical. Boa tarde para quem está assistindo o nosso link pelo YouTube. Sejam todos e todas muito bem-vindas, bem-vindos a essa sessão de defesa que está tendo um protocolo da seguinte forma. A Bruna vai estar fazendo uma exposição de até 30 minutos e na sequência nós passamos então para o momento de argüição e vamos começar então com a professora Zuleika e a nossa convidada aqui interna hoje, mudando um pouco o protocolo e na sequência com a professora Ilsa. Então agora eu passo a palavra para você, Bruna. Fique à vontade e você tem aí 30 minutos. Tá bem, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a professora Ilsa por ter aceitado o convite, a professora Zuleika e também minha orientadora. Não vou ficar fazendo grandes agradecimentos porque eu não quero chorar antes da aula. Então, mas antes eu quero agradecer duas pessoas especiais que estão aqui hoje. Duas não, três, né? Que é o meu filho, o meu avô e o meu marido que são pessoas que de fato fizeram essa pesquisa acontecer. Agora eu quero falar um pouco sobre essa pesquisa, né? A parentalidade musical e intergeracionalidade. Processos invisíveis de educação musical. Essa pesquisa, ela foi organizada de uma forma diferente. diferente no que tange aos processos de educação musical das pesquisas que nós fizemos. Então, ela foi organizada no formato multipaper. Ela é dividida por cinco artigos específicos e também uma conclusão no final, que é esse texto da música nas gerações. Cada artigo, ele pode ser retirado e lido separadamente sem comprometer o restante do conteúdo do trabalho. O primeiro artigo, ele é pesquisando sobre a parentalidade musical. E ele vem justamente da justificativa do que, qual foi o interesse na pesquisa. Essa pesquisa, ela nasceu com o meu filho, quando eu fui mãe e quando eu fui buscar a educação parental, que eu queria de todas as formas ter recursos para educar ele de uma forma muito saudável. Bom, pelo menos era o que eu achava. Eu achava que era por ele. E no decorrer da pesquisa, depois que eu fui lá e coloquei o projeto de pesquisa da disciplina positiva, para o mestrado, teve uma atividade que foi um memorial. E dentro do memorial, eu descobri que, na verdade, não era sobre o meu filho. Não era sobre a minha maternidade, mas sim sobre as coisas que eu vivenciei, sobre o meu processo de parentalidade. Então, a partir desse memorial, veio uma racionalização sobre esse processo de parentalidade musical que foi da minha vida e que também era um processo que permeia a vida de outras pessoas, não só a minha. O objetivo dessa pesquisa é compreender e identificar as transmissões e apreensões musicais das práticas musicais que ocorreram ao longo de três gerações, no que tange aos avós, os pais e as crianças a partir de seis anos de idade. Dentre os objetivos específicos, se insere refletir e discutir sobre essas práticas de parentalidade que perpassam a intergeracionalidade, entendendo quais são e como ocorrem essas interações. Entendendo também quais são os valores e os sentidos que essas pessoas atribuem à música e que se manifestam e perpetuam ao longo dos anos e das famílias. E analisar de que forma esses valores musicais se manifestam em outras esferas, também como a escola, a igreja, as associações, e em que medida essas práticas musicais elas repercutem e vêm para dentro da família. Dentre todas as falas, Bozeto, Hilary, Mutileu, eles discutem muito sobre essas experiências, as experiências musicais em ambiente familiar, que resultam em um processo que é musicalizador para a criança e contribui, inclusive, para que ela depois possa aprender um instrumento musical ou tenha, talvez, nesse processo de aprender um instrumento, um maior engajamento com esse instrumento. O artigo número 2, ele é sobre a produção nacional e internacional em educação musical. Hoje, eu reuni através da pesquisa alguns textos que falam exclusivamente e que usam o termo parentalidade. Aqui no Brasil, nós temos três dissertações, três teses, quatro dissertações e nove artigos. Um termo que foi muito utilizado, que é ainda muito utilizado, é o termo de parentalidade intuitiva e comunidade música comunicativa. Parentalidade musical aqui no Brasil, eu não encontrei até esse momento termos nesse sentido. Contudo, na produção acadêmica internacional, nós temos já termos que referem à parentalidade musical e essas contribuições das relações parentais para o desenvolvimento da musicalidade e da definição do estilo musical dos filhos. Ao todo, foram 17 trabalhos científicos até abril deste ano. Nesse sentido, nós definimos, e a partir de Lari e de Lewis, o que é parentalidade musical, que é as contribuições inatas ou conscientes para o ambiente musical das crianças. Em Portugal, também tem uma linha de pesquisa que tem trabalhado sobre a parentalidade musical, só que mais especificamente sobre o uso de instrumentos musicais, então, instrumentos musicais a nível de orquestra. Então, como que os pais contribuem para o aprendizado musical dessas crianças a partir das aulas de instrumentos musicais e não só como musicalidade e sonoridades como um todo. Os trabalhos, todos os trabalhos indicam que o conhecimento musical é construído à medida em que a família e as suas relações também são construídas com as crianças. O artigo 3, ele vem para poder contar um pouco e trazer quais são os caminhos metodológicos que nós escolhemos e adotamos para essa pesquisa. Como ela é uma pesquisa com formato diferente, algumas coisas nós precisamos também adequar nesse formato. Então, foi interessante que a gente viu que todas as histórias, não só as histórias dos participantes, como a minha história, se entrelaçou e ficou muito próximo e por isso foi até difícil de analisar. Abordagem qualitativa. Essa pesquisa, ela é considerada dentro da abordagem qualitativa, visto que nós queremos contar as histórias. Porque não tem história certa. Aliás, existe uma história certa? Ou é múltiplas histórias que são absolutamente contadas? Para a resolução, para chegar nessas famílias, nós definimos alguns critérios. Critérios estes. Que as famílias precisavam inicialmente ter interesse por música. E imediatamente eu queria inserir as famílias da minha empresa para poder serem parte da pesquisa. E na hora, minha professora já... Sem chance. Em primeiro momento, eu não tinha ideia do porquê e depois me aprofundando sobre a ética, sobre o próprio processo metodológico, eu vi que fora necessário, de fato, dar uma distanciada do campo. E se eu estivesse com as famílias que eu já estou dia a dia acompanhando, não faria sentido nenhum. Então, nós escolhemos e convidamos uma escola de Curitiba, que é a Lecrim Informação Musical. E eu cheguei para a Vivian e falei, Vivian, eu preciso pessoas com essas características. Que sejam avós ou avós vivos e que possam participar, que estejam em condições de vocalizar, de socializar e de falar. E que seja de forma presencial ou remota, porque ainda estava no fechamento ali do... da pandemia. E que os pais, eles precisam se responsabilizar e também foram, em algum momento, cuidados pelos avós. Então, eles precisavam. Não tinha como ser uma família distante. o máximo possível, né? E as crianças precisavam interagir verbalmente. Então, teria que ser crianças que já estão no processo ou de alfabetização ou que já se comunicavam bem. Dentro da pesquisa, nós reunimos e escolhemos duas fontes principais de coleta de dados. Que é os grupos focais e as entrevistas individuais. Então, inicialmente, foram feitos quatro grupos focais. Na verdade, inicialmente, seria feito apenas dois. Que é o da Rosane, do Marçal, da Clarice, da Clarice, da Alice e o da Terezinha, da Janaína e do Pedro. Só que, dentro do campo, fez-se a necessidade de conversar com essas outras pessoas e teve abertura. Porque teve a necessidade de conversar com outras, mas também não teve abertura. Então, hoje, é o que temos para o momento. As entrevistas individuais, nós tivemos cinco com os adultos de avós e pais. A preposição inicial, que era a Rosane, a Clarice, a Marçal, a Terezinha e a Janaína. E outros documentos que nós analisamos foram as fontes documentais. Daí veio a playlist do Spotify, que foi confeccionada para a vó. O diário de campo, que daí, nesse diário de campo, veio as conversas que eu tive informalmente com a vó, que ela me convidou para ir para a casa dela. E também as análises dos dados. No artigo 4, vem aqui o referencial teórico. Na verdade, os fundamentos teóricos que eu usei com base para poder analisar e chegar no que seria o processo de parentalidade musical sob essa perspectiva da pesquisa. A partir de Norbert Elias. Norbert Elias, ele foi um sociólogo alemão de família originária judaica. E ele teve um reconhecimento muito tardio de sua pesquisa. Foi apenas 20 anos antes da sua morte. Então, ele já estava lá. E foi quando ele começou a ter um reconhecimento. E a obra mais conhecida dele é o processo civilizador. Contudo, porém, todavia, para você poder entender sobre o processo de pensamento do Norbert Elias, não adianta ler um livro só. Porque todos os livros têm pinceladas de coisas. Então, as teias de interdependência têm um pouquinho. Um pouquinho, o outro figura são processos sociais ou processos de civilização. Então, todos os livros deles complementam, assim como se fosse um arcabouço que precisa olhar na totalidade para ir chegando em um pensamento único. E é interessante que as teias de interdependência são essas relações, essas trocas que a gente precisa do outro, essa coisa de trocar informações. E as figurações, elas são formadas por essas teias. Sem teias, não há figurações. Então, as figurações, elas são formadas por essa troca bem íntima de uma pessoa para a outra, desse jogo, desse jogo de poder, jogo de palavras. E essas figurações, elas vão formando os processos sociais. Então, nós estamos na igreja, temos uma, na escola temos outras e vamos formando esses processos que perpassam. E à medida que esses processos vão se formando, temos o processo que nós chamamos de civilização, a nossa sociedade. Cada pessoa singular, ela está realmente presa. Ela está por viver em permanência dependente, funcional de outras. Ela é um elo nas cadeias que ligam outras pessoas. Essas cadeias, elas não são visíveis, mas elas são mutáveis, porém, não menos reais e, de certo, não menos fortes. E é a partir dessa rede que denominamos a sociedade. A figuração é o processo principal que eu usei para poder explicar o processo de parentalidade. A figuração, ela é um conceito que foi lapidado através de todos os materiais do Norbert Elias. E ela é muito importante para poder entender o trabalho de Norbert Elias. e uma coisa que é muito importante nela é esse jogo, esse jogo de emoções, esse jogo e essa diferença que ao longo dos anos vão se mudando, que é a posição e o deslocamento de poder. Então, nessa formação da figuração, hoje, determinado indivíduo tem uma força específica, com o tempo isso vai mudando. Então, esse movimento de trocas, vinculações, mudanças que ocorrem aos seres humanos. as figurações dentro da perspectiva geracional familiar, ela vem como uma oportunidade de clarificar situações e perspectivas que rompem o tempo e alteram o curso a ser vivido de uma sociedade visto que a sociedade é formada por família e a família por sua vez por figurações. O artigo número 5 são as teias invisíveis de parentalidade. Cadê o Joaquim? Olha lá, eu coloquei a aranhinha. A primeira família é a família Justin e Paiva. Será mesmo que eu posso contribuir com a pesquisa? Essa foi uma fala da Rosane logo no primeiro momento. Numa primeira conversa ela não tinha nem sido diretamente chamada ainda para a pesquisa, mas ela tinha falado que ela não poderia porque ela não tinha nenhum conhecimento. Pelo menos ela não tinha clareza sobre isso. Essa daqui foi a primeira figuração que foi formada para a pesquisa. então a Rosane que é a mãe do Marçal e da Augusta inicialmente a gente ia fazer a pesquisa só com a Rosane e com o Marçal e com a Clarissa e com as meninas a Clare Alice mas a Rosane sugeriu convidar a Augusta e a Augusta que estava com o olho seu filho de 7 anos e a Clarissa sugeriu falar com a Vera Lúcia e com o Sr. Jorge por uma chamada de vídeo e então essa foi a figuração formada duas famílias que se embrenham e formam o nosso núcleo para esse momento. Agora temos aqui um ponto importante primeira pergunta por que que vocês inseriram as crianças na aula de música? E o Marçal ele foi ele mesmo que falou durante a entrevista o Marçal Ah, então tá bom então eu vou colocar de novo a música na verdade ela foi essa inserção da aula de música para as crianças foi a partir da Rosane a Rosane ficou sabendo de uma vizinha que não sei o que que estava levando a filha para ir para a aula de música e falou que eu quero levar minha neta só tinha uma até então e ela falou para o Marçal e para a Augusta e para o Marçal e para a Clarissa e eles aceitaram e o Marçal ele coloca bem explícito nesse áudio o porquê e o motivo assim que para mim ficou muito marcado é que a música seria o universo delas só das duas era uma coisa que só elas compartilhariam agora? agora? eu acho que eu não consigo agora não por causa dos áudios muito pesado mas eu posso falar o conteúdo de todos os áudios tá bom? e outra coisa que tinha sido exposta por eles que também foi um ponto crucial pelo menos era o que eles entendiam é porque os dois falaram taxativamente nós não tínhamos sido expostos à música isso foi muito marcante porque eles falaram com muita segurança a gente não teve música de jeito nenhum e é por isso que nós gostaríamos só que de fato para a Rosane aquela parentalidade que ela viveu era uma coisa totalmente intuitiva ela falava que ela não tinha ninguém para poder dizer para ela tanto que você está vendo não tinha ninguém para me dizer eu não passei pela experiência tanto que eu achei que eu não ia poder contribuir com você com a pesquisa e uma coisa assim muito interessante que foi com o passar da pesquisa com as coisas desenrolando foi que eles próprios perceberam que não só a música estava dentro como a Rosane contribuiu muito para isso e um momento muito importante do grupo Focal e eu gostaria de colocar isso posso professora foi quando eles tiveram uma interação entre a avó paterna a mãe e a Clara através de uma música e o desses oi 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 Pronto, você já cantou. E era assim, era natural. Durante o grupo focal, eles faziam essas trocas, a avó sugeria uma coisa e falava assim para a Clarissa, mas você fazia tal atividade, eu lembro, você cantava tal música que era lá dos seus pais, lá do Nordeste, e a avó tinha essa liberdade para poder interferir, e a Clarissa levava isso em muita tranquilidade, na verdade. E as crianças brincavam, inclusive, até com o fato do pai não ter o hábito de cantar, que era a música através do silêncio que elas falavam. E é somente na relação com outros seres humanos é que a criatura impulsiva, a criança, e desamparada que vem ao mundo, se transforma e desenvolve o caráter de um indivíduo. É através do que ela recebe que ela se desenvolve. E somente na companhia de outras pessoas é que, pouco a pouco, ela vai desenvolvendo um tipo específico de controle instintivo. Aqui a gente tem a playlist do Spotify, que eu descobri uma conversa com a Rosane, que ela planejou, e ela planeja todas as atividades e coisas que elas vão fazer com a criança. Disse a avó que não podia ajudar com a pesquisa. E ela planeja absolutamente tudo, e ela fala, inclusive ela tem, quando ela vai colocar aqui para vocês o áudio, mas ela fala exatamente assim que ela pensa se as crianças podem cantar, se são músicas curtas, se elas vão lembrar depois com facilidade, que pode ser que ela goste, mas as crianças não gostem. Então, tudo isso ela fala. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui ela falou uma coisa legal Porque todas as músicas Elas tinham um caráter e um estilo específico Não eram músicas De pegar aqui Por mais que ela fala que é Diversificado De fato não era Tinham critérios específicos Para ouvir essas músicas E uma coisa que ficou muito presente Foi a presença de uma música específica De determinado estilo Que a MPB sempre foi muito presente Em todas, que é a música da banda Que inicialmente o Marcel falava Que a mãe não cantava, que ela não tocava Que ele não tinha nada Feito nada de música Mas no grupo focal A Alice falou que tinha uma música que ela gostava muito O Marcel na entrevista individual Que era uma música que ele estudava quando criança E a Augusta, a outra filha da Rosane É uma música que ela cinza Que alimentos passava E a música que ele faz E aqui ele иногда Nessa hora a Rosane começa a rir, porque ela percebeu, porque ela lembrou na hora que a Alice tinha falado sobre aquela música, ela começa a rir e ela não para assim, ela ficou como se tivesse iluminado, tivesse literalmente tomado ciência do quanto ela tinha impactado, tanto na vida dos filhos como ela vem impactando hoje na vida dos netos. E na Clarissa também tem umas histórias bem legais, porque, por exemplo, a Clarissa hoje, ela cultua com as crianças todo passeio de carro cantar, cantar e tocar. E de onde vem isso? O pai dela tinha disco, que eles examinavam esses discos, essas capas do Alceu Valença, do Caetano Valoso, e quando eles estavam nos carros, a mãe ficava cantando essas músicas, essas músicas populares. Tanto que ela falava assim, antes era o CD, hoje é a Alexia. Que já denota uma transformação através do tempo, né? E com relação aos instrumentos musicais, desde o princípio todo mundo falou que não tinha acesso à música, instrumentos musicais, mas com o decorrer da pesquisa isso foi descartado totalmente. Porque o Marçal, ele estudou cavaquinho durante quatro meses e ele decidiu parar. Ele também fez sapateado, que é um processo rítmico e muito musical, inclusive. E a Augusta estudou diversos instrumentos, fez aula de canto, piano, bateria, basicamente quase tudo. E a Rosane também. Só que a Rosane, ela tinha um sonho de aprender piano. E ela nunca comentou com ninguém. Quando a Clara teve que escolher um instrumento, a primeira opção da Clara foi piano. A primeira opção. Tanto que no grupo focal eu falei, ninguém toca. A Clara falou, eu toco. Eu tive aula de piano ontem. Oxe, como não? E da Clarissa, a Clarissa comentou na entrevista individual dela que... O pai dela falou um monte de coisa. Falou que ela tinha que dar um jeito de... Que não era só comprar um instrumento. Que colocou mil coisas. Na continuidade, ela fala assim. Quando chegou a vez da Clara, eu falei pra ela, que instrumento você quer? Eu vou comprar o instrumento. Depois, se você quiser trocar, a gente vende, a gente troca. Mas você vai ter essa oportunidade. No grupo focal, que foi com a Vera Lúcia e com o seu Jorge, a Vera Lúcia, do nada, falou o seguinte. Na sequência, eu perguntei pra ela. Falei, mas a Clarissa sabia? Eu falei, eu acho que eu nunca comentei isso com a Clarissa, não. Eu falei, não? Ela falou, não. Como é? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, olha só, que coisa, né? A mesma situação do piano da Clara. A mesma situação com o violão, que é um instrumento que ela ainda cultivava e sempre lembrava dele, dessa história. Ficou marcado pra ela. E sobre o contexto no qual essas pessoas estavam inseridas, os gostos, os shows e tudo mais, Elias, ele entende que assim como um falar individual provém de uma língua já dada, específica, assim também outras ações brotam de processos sociais que já estão em andamento. Então, nada de maneira, não é isolado. Não tem como, na verdade. E todas as músicas, os repertórios das pessoas, eles foram datados de 1940 a 1980. Essa família, eles têm uma presença muito grande sobre o carnaval de rua, porque era da onde a Clarissa estava envolvida. A Clarissa morava no Eolinda. Então, ela abria a porta pra onde é carnaval. Eles tinham a prática de ir pra shows, de teatros, e elas são uma família que eles são católicos, não praticantes, de acordo com a fala deles, né? Vamos agora falar sobre a família Bono. A família Bono, eu não cheguei sem expectativa nenhuma. Primeira coisa, nossa família inteira de música. Eu falei, oi? Não foi isso aqui que eu vim buscar, mas já que eu recebi, ok, né? Nós carregamos instrumentos no almoço de família. Foi a primeira fala, me marcou isso muito. Todo mundo já leva. Ninguém fala nada. É assim. Geralmente vai lá juntar os pratos. Nós não. Vamos juntar os instrumentos. Aí chega todo mundo e faz uma banda. Essa família, essa figuração, ela foi formada apenas com as pessoas. Não teve ramificações diferentes das outras, né? Então, foi pela Teresinha, Janaína, Maria Eduarda e o Pedro. A Teresinha e a família, na verdade, ela tem um relacionamento muito embrincado com a música. Então, desde sempre, desde quando a Teresinha estava lá trabalhando, ela começou a trabalhar com sete anos, ela cantava indo para o campo, depois ela cantava com a igreja, ela cantava com as irmãs e foi perpassando as gerações e cantando. Ela tinha um sonho de tocar piano e ela achava aquilo fantástico. Mas o marido dela falava que depois, quando ele terminasse da faculdade, ele fez três, daí ela ia fazer o piano. Mas ela nunca fez. E com o passar dos anos, ela foi tentando propiciar para os filhos e queria que alguém tocasse piano. Mas ninguém não quis. Janaína não quis, o filho não quis. E ela até assume que ela não sabe cantar nada, porque ela só canta no chuveiro. Mas a Maria Eduarda fala, você canta assim? A Maria Eduarda foi musicalizada desde bebê. Quando chegou aos sete anos de idade, que a escola falou que precisaria pegar um instrumento, a Janaína perguntou para ela, o que você quer fazer? Ela, eu quero fazer piano. A Janaína, na hora, ela falou assim, eu me assustei, porque ela nunca tinha falado sobre piano e do nada ela falou piano. Para mim foi uma surpresa, né? E depois, fazendo piano, ela foi lá, agora eu quero clalê. Mas o piano foi a primeira opção dela, de fato, de imediato. A Terezinha, ela fala nesse áudio sobre o quanto ela se sente emocionada, porque a neta chega em casa, puxa ela pela mão, vovó, vem aqui que eu vou te mostrar determinada música. E só para ela. A Janaína, inclusive, relata que ela não faz isso com mais ninguém, apenas com a avó. A avó e a neta dialogam com esse processo de música, especificamente delas. E dentro da família, mesmo que são família de autodidatas, a Janaína, ela estuda violão, ela estudou violão, e ela também estuda bateria. E todas essas práticas familiares que aconteceram na família Bono, que acontecem também na família Josh, são consideradas maneiras de promover essa integração familiar, dotando e fortalecendo seus membros a desenvolverem e fortalecerem um sentimento de família. O Pedro, que era quem, durante o grupo focal, falava tudo. Então, tudo que eles não queriam falar, o Pedro soltava. Minha mãe toca violão, minha mãe toca bateria, na minha casa tem que ter um instrumento. E ele falava, ele vivia falando, ele que despertava tudo. E a igreja, diferente da família de Achenpaiva, desempenha um papel fundamental para essa família. Porque eles, desde sempre, eles cultuam o ir na igreja, o tocar, o participar de encontros, é assistir shows, é acompanhar padres específicos, ver músicas e tudo mais. Então, a igreja, neste sentido, foi um fator social que leva a atribuir a música dentro da rotina dessas famílias. Aqui, a Terezinha, ela fala um pouco sobre como a igreja representa esses hábitos para ela, que é, de fato, tudo na vida dela. Ela tem essa rotina de ir para a missa, de escutar o quadro pelo rádio, ficar acompanhando uma diocese específica todo domingo na igreja. Ela acompanhava concertos de piano em Nova Londrina e também concertos específicos no Colégio Positivo. Esse foi junto com a Janaína e com a Maria Eduarda. Foram as três juntas para esse concerto específico. A língua que aprende, o padrão de controle e a composição se desenvolve. Isso tudo depende da estrutura do grupo em que ele cresce. E, por fim, sua posição nesse grupo e do processo formador que ele acarreta. E, assim, a música foi perpassando as gerações e alguns pontos específicos a gente pôde concluir. Então, entre os avós e os pais, acontecem por meio do respeito ao que o outro viveu e não como pais e filhos, e sim como avós e pais. Muda. A figura mudou. Eles não são mais filhos. Eles são as pessoas responsáveis pelos netos daquelas pessoas. E as trocas sonoras mudaram também. E a receptividade vem mais para ensinar, vem com esse deslocamento de poder no centro. Então, o filho passa a agregar na vida do pai e não só a receber. Entre os avós e netos, notou-se que os netos recebem bagagens de várias histórias e músicas que foram vivenciadas. Desdobramentos de interesses que eram dos avós e foram para os netos, como aconteceu com a Clarice e com o avô dela do violão, com a Terezinha e com a Maria Eduarda do piano, com a Clara e com a Rosane do piano também. E também teve uma forma menos rígida que os pais desenvolvem hoje com os seus filhos comparado ao que eles viveram com os seus pais. Então, houve um alargamento da conduta de respeito. As crianças se comunicam com os pais de uma maneira menos rígida, mas ainda assim muito respeitosa. E a música é valiosa para os membros dessas famílias de formas distintas, porém parecidas. todos eles percebem que a música pode auxiliar a ter uma inteligência maior, facilita processos de aprendizados, mas de forma taxativa todos falaram que a música é importante e que é importante para a rotina dessas famílias. Com relação ao contexto social, em um grupo se sobressaiu a religiosidade que foi da família Bono. Então, eles estão acerca desse processo. No outro grupo, o que influenciou muito também foi a cultura popular. não só do IPB como as marchinhas de rua que é o carnaval. Mas para todas as mães, e eu ainda esqueci de colocar aqui a dona Vera, elas relataram que elas não tinham consciência dessas situações que elas entendiam como brincadeiras, como corriqueiras e que elas não sabiam que romperam. Na verdade, elas não lembravam que elas tinham vivido isso e que hoje elas vivem com suas próprias filhas. Com essa pesquisa é possível clarificar e agregar estudos sobre parentalidade musical durante as gerações e gerar reflexão sobre, inclusive, o processo de criação de filhos, tanto para professores que trabalham com esses filhos e podem agregar, contribuindo com a família e como para essa família. A história não se repete, ela se reinventa. Ao longo dessa história, eu travei muitas vezes, porque eu me identifiquei com as figuras dos pais, das crianças e com a própria história dessas pessoas. Então, eu me vi dentro dessa pesquisa e foi, inclusive, muito desafiador terminar essa pesquisa, porque é como se eu estivesse voltando para dentro de mim. No final das contas, eu achava que essa pesquisa, ela beneficiaria outras famílias. E eu entendo que ela vai, mas, de fato, a pessoa que maior foi beneficiada nessa pesquisa foi eu. muito obrigada. Bom, muito obrigada, Bruna. Eu vou, então, passar a palavra para a professora Zulek, que está aqui ao lado. e vou passar, então, o uso da palavra nesse momento de audição. Olá, professora. Você me ouve bem? Vou começar a agraçar. Pode beber ainda um pouquinho. Acho que tem que abaixar também. então. Não vou dar para mim. Não vou dar para mim. Só um minutinho que a gente está com uma questão técnica aqui do auditório, então só vai modificar ali para não ter reverberação para quem está aqui assistindo presencialmente. Só um segundinho que está modificando aqui em configuração no áudio. Esse momento híbrido de estar no online e também no presencial, às vezes tem dessas questões. Ela ainda me ouve bem, será? É, mas aqui... Ah, a hora que... Aqui está perto agora. Agora está bom. Acho que... Você está me ouvindo bem, professora? Sim, sim. Não está reverberando aí para você? Não, agora não. Beleza. Então, tudo certo. Obrigada. Queria agradecer muito o convite para participar da banca. É o convite feito duplamente. Inicialmente participei da banca na qualificação e é sempre um prazer ter um convite renovado, porque da ascensão de que, enfim, aquela primeira leitura, participar do processo e poder ver o trabalho final é muito gratificante para quem faz a leitura. Eu fiquei pensando, né, daquele momento até agora, que a diferença entre um trabalho feito e um trabalho perfeito é só uma questão de tempo, né? Pelo menos no seu caso, acho que foi, né? Você tinha ali na qualificação um trabalho feito, né? Até aquele momento. E daí o tempo daquela escrita para essa escrita foi um tempo fundamental. Então, foi uma satisfação, sabe? Assim, ver aquilo que era um esboço, né, que tinha esse movimento, mas que, né, estava mais próximo do projeto, ver realmente se materializando nos seus cinco, seis artigos. Eu fiquei na dúvida, é que daí a amostra gerações fica mais como uma conclusão, né? Mas ele quase parece um artigo. Esse formato eu achei sensacional dos old papers, né? Até, Fla, já vou levar. Porque foi realmente uma experiência, né, de leitura que... Além, bom, né, o trabalho está muito bem escrito, né? O trabalho está... Já veio pronto, né? Tem uma revisãozinha ou outra, pouquíssima coisa. Então, você já entregou para a banca, né? Em geral, a gente, ah, tem uns 30 dias, 60 e tal, não me parece que vai precisar, assim, né? Porque você entregou já um trabalho muito redondo, já, né? Bem escrito, né? Um errinho de digitação, uma coisinha pouquíssimo, né? Então, isso acho que também mostra a sua dedicação, o seu empenho, o respeito por quem lê o trabalho, né? Porque, às vezes, a gente vai para a banca e você vê que a pessoa pensa, Ah, é o que deu, depois eu faço. E a gente sabe que na correria é assim, mas acho que é esse cuidado, né? Que a Bruna teve, assim, não, vou entregar o trabalho realmente pronto para quem vai ler. Foi alguma coisa a se destacar, porque acho que tem a ver com essa postura ética, né? Da pesquisa, que é muito marcante na maneira como você conduziu todo o processo. Então, eu fiquei lendo o trabalho, além do trabalho, pensando nesse processo, que eu lembro que, assim, né? Você tinha que falar lá no começo, você deve participar da qualificação. E agora, então, é muito bom, de alguma maneira, ter participado do percurso. Você tem um texto que convida a gente o tempo inteiro a se colocar. E até vou pedir permissão, se você e a Vânia deixarem, assim, principalmente esse capítulo 2, eu fiquei com vontade, eu dou aula de metodologia no mercado, nas ciências sociais, e agora já vai ter o doutorado. Eu olhei e falei, gente, é um capítulo que eu queria que os estudantes lessem. Eu já até falei do seu trabalho na aula de ontem. Aliás, você faz umas três aulas que o pessoal da ciência social, o Edmonds já quer saber do que a Matapu. Foi que eu sempre uso como exemplo. Porque você, olha, eu falei, eu trabalho na área da educação musical, mas você faz uma discussão sociológica com muito domínio, né? Eu lembro de você reclamando do Norbert Elias quando você começou a ler. Mas eu falei, olha, ele é um dos mais legais. E daí, assim, chegar nesse ponto e ter o Norbert Elias tão bem lido, tão bem discutido. Sabe que o Elias era um autor que eu tinha lido, depois ele ficou meio ali esquecido. Eu tinha muito trabalho do Mozart, que eu gostava bastante. Mas os outros, eu não tinha me debruçado tanto. E daí, a partir da sua qualificação, principalmente, eu fui lá voltar para o Elias. Sabe, assim, quer dizer, o seu texto convida a gente a continuar pensando. E depois de muito tempo, acabei colocando o Elias na bibliografia lá do pessoal do primeiro ano. Muito motivado para o pessoal do primeiro ano. e também traz que outros autores não trabalham. Ali tem um texto que também é uma leitura difícil, exigente, mas é uma leitura gostosa comparado com outros centros sociais. A gente está lendo a sociedade dos indivíduos. E daí, a gente, de fato, não se trabalha. Lá tem um problema que vai se defender. Não vai defender o que eu estava falando. Eu falei, você precisa ver que legal, gente. A Bruna, lá da música, ela está usando, você tem curação. E daí, os alunos estão fazendo projetos de pesquisa. E aí, um aluno que toca violino, antes de falar do seu trabalho, ele tinha feito uma proposta de pensar como que a gente desenvolve um gosto pela música. Daí, é clássico, a gente tem o trabalho da Bruna. Porque, é, e daí, ontem ele até, eu não sei se ele saiu da aula, ele estava com o violino em sala dela. Falei, você ainda vai tocar aqui para a gente para encerrar a aula? E daí, eu gostei muito dessa forma que você amarra a questão da educação musical com a análise sociológica. Realmente, eu nunca tinha lido um trabalho que conseguisse fazer essa articulação com toda profundidade. Então, não ficou a sociologia só com uma moldura. Ela realmente fundamenta. O Elias está ali, inclusive, metodologicamente. Quando você fala da configuração das famílias, você percebe que você vai além da noção da configuração como conceito, mas ela também é um instrumento metodológico. Porque o Elias não trabalha assim. E ela faz essa articulação. É a figuração daquelas pessoas que são entrevistadas e a configuração como conceito que dá sentido para aquelas falas. Então, acho que ganho, inclusive, dentro da própria perspectiva do Elias. O texto é uma delícia de ler. Então, assim, como eu falei para você, eu achei que esse formato é um formato que se aloca muito com o leitor. e a gente vai o tempo inteiro querendo participar do texto. Então, quando você faz a sua trajetória, depois você... E a maneira como você falou, né? A sua trajetória se articulando com a trajetória das famílias que você pesquisou, o seu próprio roteiro ali do grupo focal. Eu já fui respondendo. Eu já fui falando. Ah, então, foi assim também. Como será que foi que eu me interessei para estudar música? Porque eu também estudei, voltei a estudar, minhas filhas que fizeram educação musical, fazem ainda, né? A mais velha. Enfim, foi para a área do piano. Então, também eu vi muito como... Eu vi esse percurso. Então, eu acho que eu acabei lendo o seu texto em muitas dimensões. Eu li como alguém que estava convidado para a banca no primeiro momento e depois para o momento final, como alguém que desconhece a sua trajetória, como alguém que também faz parte de uma relação de parentividade que levou as crianças para fazer música, como alguém que, quando era criança, também estudou música. Então, eu achei que essas várias camadas que o seu texto convida, o leitor, uma... Assim, alguma coisa que poucos textos oferecem. Acho que isso tem muito nessa... Na voz, né? No texto que a gente ouve a sua voz, né? E acho que também é... O trabalho de orientação muito cuidador. Então, eu queria colocar aqui que não tem como a gente fazer uma pesquisa dessa se não tem um acompanhamento muito presente, sabe? Então, assim, fiquei realmente encantada com esse trabalho no conjunto. Porque a gente percebe isso, sabe? Percebe a sua dedicação, essa ideia da formação teórica, né? Que a Bruna passou para chegar nessa figuração do texto. É um trabalho... A gente vê, o trabalho da pesquisa realmente é um trabalho que a gente faz de forma coletiva, né? E quando a gente tem esse tempo, tem essa dedicação, tem esse compromisso, sai esse trabalho tão bonito que você entregou para a gente. Então, gostei muito... Embora seja muito bem, fiquei pensando que também dá para ler como uma dissertação, como se fosse cada capítulo. A maneira como você combinou, né? Que vocês decidiram ali pela organização, daria para ler como capítulo 1, 2, 3, 4, porque segue até essa lógica, né? A apresentação da pesquisa, a discussão metodológica, a discussão teórica e a análise dos dados, né? Então, achei também legal, porque é um texto que tem também essa... Tem um pensamento estético, né? Eu falo lá, quando a gente... Quando a gente vem para uma banca que as pessoas têm uma formação na área de artes, tudo fica diferente. Porque, assim, você pensa esteticamente até a própria estrutura do texto, né? Existe essa ideia do diálogo com o leitor, com a recepção, porque, às vezes, a gente não encontra em outros sites, onde fica aquele texto muito duro, né? Aqui não. É um texto que convida para o debate. Essa introdução que você se apresenta, eu já conhecia, né? Um pouco lá na qualificação, mas acho que ela ganhou densidade, assim como um todo, né? O trabalho. Acho que você apresenta muito bem a pesquisa e a forma como você define os objetivos gerais, específicos. É muito preciso. Então, eu fiquei também... Falei, gente, o trabalho tem muita... Atende todas as exigências, né? Que um trabalho formal, lógico, né? Deve ter, mas que consegue romper. Um trabalho que consegue ser sério sem ser sisudo. Que é bem a sua cara isso, né? Consegue fazer a coisa com rigor e com criatividade. Então, para mim, eu vou levar, assim, se vocês permitirem, mas se elas não permitirem, o trabalho é público, assim que estiver no site da UEM, eu vou levar. Para as aulas de metodologia, sem dúvida nenhuma. Então, lá no artigo 2, eu achei a única coisa que para isso corrige. Depois eu descobri que não era nem um equívoco seu, era um equívoco de uma referência sua. Que você coloca que o conceito de parentalidade... Aliás, eu também adorei esse conceito. Eu lembro que você tinha já me falado que é um conceito meio difícil. Eu lembro que quando a gente conversou, eu até fui procurar alguns artigos para ver se eu encontrava. Achei que o Elias realmente foi a definição perfeita que ele consegue dar, toda essa dimensão, mesmo de um rigor teórico para a noção de parentalidade. Quando você faz aquela recuperação da produção nacional e internacional, você vai falar que quem primeiro usou foi um antropólogo francês, Mali Novis, que não é francês. Mali Novis, que ele é polonês. Mas daí eu fui olhando as suas referências, que daí eu gostei do... Não conhecia as referências bibliográficas, fui fuçar nas referências. Achei aqui o texto da Arilda Argoleia, que daí ela conhecia mais, a professora lá da UFPR, que trabalha bastante com teoria sociológica. Mas daí eu falei assim, ah, deixa eu ver, quem que ela citou aqui? E eu vi que ele, a decisadora lá do Portugal, que fala que o Mali Novis que é francês, o Mali Novis que não estava vendo. O Mali Novis é polonês, e sai de Polônia, vai para a Inglaterra. Na Inglaterra, ele faz os trabalhos lá na região da Papua Nova Guiné, daí a história da Primeira Guerra, ele não pode voltar, porque ele é polonês, e está na situação, daí ele fica. Então ele acaba fazendo um trabalho extenso, não só porque era um desejo neto, ele vem da etnografia, ele é considerado pioneiro do trabalho do Câmara, porque ele estava ali meio que preso naquele espaço, mas é a única correção. Quem fez esse erro foi a sua referência, que é uma tese lá da... É essa aqui, a Suzane Isabel Atalaya Ferreira. Foi ela que chamou o Mali Novis de francês e que filiou o Mali Novis que alinha a francesa, e não. Ele debate bastante com os trabalhos dos franceses, mas ele se diferencia fundamentalmente do que ele faz o Mali Novis quando ninguém fazia. Então, agora, ele dialoga um pouco, não muito, mas com a sociologia, que a sociologia e a antropologia francesa nascem muito juntas, muito articuladas, e o Malinois, a tradição britânica, vai para outro caminho e ele faz essa diferença. Então, é a única correçãozinha, lá no primeiro parágrafo do artigo 2, e falei, é importante destacar que o Eiffel foi a da sua referência, foi ela que, né, mandou a mensagem, ó, você não fez certo o seu trabalho, e daí a gente, por que isso? Acho que o seu trabalho vai se tornar uma referência, da mesma maneira que eu li o seu trabalho, que leva o lugar e o e-picturado, né, porque você traz uma discussão que a gente não, é, não tem. Então, acho que a partir do seu trabalho, sempre que alguém for pesquisar, né, seja com o nome de padritalidade, ou seja, né, a busca de um outro conceito que tem essa educação musical, relação com as famílias, acho que o seu trabalho vai muito além da educação musical também, é um centro, mas você, a gente pode se apropriar dele para pesquisar várias coisas, eu tive essa sensação, né, eu tive a sensação de que a música, nesse sentido, eu achei um trabalho muito, genuinamente sociológico, assim, porque a música, a gente pode ver a música como alguma coisa que articula aquelas famílias também, então, se eu for para uma área sociologia da família é um trabalho de referência, acho que o conceito da parentalidade coloca o seu texto de interesse para vários problemas, né, problemas metodológicos, sociológicos, se eu quiser entender, assim, acho que você faz uma discussão profunda sobre o que é família a partir dos conceitos, né, do Enias, gosto de uma maneira que você traz uma perspectiva da questão das alianças ali, de pensar a família, mesmo com a perspectiva social, cultural, né, pensando pelas figurações, a gente percebe como esse conceito de fato é bom, né, porque as figurações ajudam a gente a pensar muito a ideia dos vínculos sociais, acho que você traz a música, chega uma hora que eu já estava pensando mais a música como alguma coisa que vai construindo dos vínculos, então, eu tenho um orientano que está estudando música, produção musical em Maringá e ele está justamente patinando, ele não estuda famílias, mas ele, assim, tipo, o desafio dele é pensar por que alguém faz música numa cidade interior que, assim, quer se profissionalizar no edifício, monta a banda e essa questão do pertencemento, do vínculo, não é um vínculo familiar, mas é um vínculo social também, então, acho que a maneira como você vai mostrando, olha, atravessa a vida dessas pessoas, traz uma outra dimensão, outro significado, inclusive, as próprias famílias que se reconhecem mais com famílias a partir do debate, vão reconhecer suas próprias histórias, você mostrou ali pelo áudio, você traz a questão das músicas, adorei, as playlists, gente, e colocar essa playlist como parte das fontes de pesquisa, também achei muito bem articulado, no artigo 3, quando você vai falar das histórias, e ele vai ficar da artigo, de alguma maneira, retorna um pouquinho do que estava no anterior, então, a gente pode ler de forma separada, mas quando a gente lê em conjunto, também a gente vai percebendo essa ideia da articulação, como aquilo que estava lá na apresentação, aparece de novo lá na parte 3, como um pouco daquela trajetória que você narrou com detalhes, vai de forma resumida, que eu acho que isso mostra muito o trabalho de produção mesmo da pesquisa, que você apresenta, quando eu terminei o artigo 3, eu falei, eu queria saber mais das famílias, fiquei com aquela vontade, não é possível que vai acabar aqui, ela tem tantos dados, você trouxe tantos dados, daí depois eu achei de novo lá no capítulo 5, eu falei, ah, tá, agora eu estou satisfeita, ainda que eu não suspeito para quem estava lendo, mas eu adorei essa ideia, as redes sociais são bem saudáveis, só esse título, tem que ir para a aula de metodologia, playlist, que a avó faz, nossa, essa playlist já dava mais uns 3, 4 artigos, de como ela incorpora toda uma tradição da MPB, que não necessariamente é feita para crianças, mas que, segundo ela, vai se cuidar e falar, mas essa música tem uma repetição que tem a ver com o que a criança agora gosta de trazer, um repertório, dá para a gente pensar num artigo onde a gente discuta essa ideia dos repertórios, porque se você pensou a ideia dos vínculos, a gente pode ir ali e pensar ali nos repertórios, aí a gente fica pensando, ai, como fizeram, qual que é a playlist ali, eu já fiquei perguntando, ah, eu vou ligar para essa mulher e falar para ela ou para a máquina que é tão legal que eu vou ficar criando, tem o Eliski, tem esse grupo que está fazendo música também, a partir daqui, às vezes de ouvir a música no carro, a gente sempre ouve a música na hora de levar e de buscar, um é um espaço, e isso é uma coisa que eu sei para você falar, às vezes você pode ouvir o que você quiser em casa, mas no caso, você vai ouvir a música que a mãe pode escolher, porque a gente está dirigindo, mas acabou virando, porque às vezes eu vejo elas ouvindo a gente lá no carro, porque elas falam, ah, não quero ouvir essa música, vai ouvir essa música, e era um momento, que é um momento de sair de casa aí para a escola, um momento, agora eu vou por essa música para ouvir, às vezes eu vejo elas cantando a voz, lá lá, outro dia vai falar, ah, você tem um repertório cringe, eu falei, ah, você gosta do Ava, por que, minha filha? Da o ano que vem, você está ouvindo Ava, eu podia falar, tem uma banda, Arctic Man, ela vai pegando, eu falei, isso eu estou adotando a playlist, que é o Ava no carro, não tem muita novidade, eu acho incrível isso, outro dia eu falei, não sabia que tem um pessoal na minha sala que não sabe nem quem é Beatles, eu falei, lá lá, é nada para não ter pai e mãe que faz uma playlist para botar no carro, então eu acho isso, muito legal, assim, como ela tem, eu vejo isso, ela vai tendo uma autonomia, ela escolhe as músicas que ela quer tocar, ela vai, ela já chega, ela quer tocar essa, ela vai negociando, ela vai procurando, e toca bem, que é pior, como vai? Fala para lá, imagina se você estudasse, se só tem ouvido, se só no prazer eu toque assim, como for levar a sério isso mesmo, mas essa presença, né, da música como um lugar de diálogo, acho que você mostra isso no texto e é impossível não pensar que uma música realmente acaba sendo um lugar onde a gente dialoga sobre os repertórios, os valores, o que a gente quis ser, o que a gente é, o que a gente quer que seja, e eu fiquei pensando, não sei se eu sei responder por que que eu coloquei elas na aula de música, mas, por outro lado, é uma satisfação, né, assim como essas famílias. Bom, a discussão do Marmar de Elias eu não tenho o que dizer, eu não sei, obrigada, porque facilitou muito minha vida nessas últimas semanas. Nessa última semana eu estava dando aula do Elias, eu estava pensando, ai, gente, esse homem é difícil, ele é bom, ele é difícil, daí eu clica lá no capítulo, né, que a Bruna já fez, para mim já está pronto, vou levar para a aula, mas estou te citando, tá, só para avisar, não, estou me apropriando, assim, olha, esse conceito é bom, e o que é o artigo 5, é fantástico, né, esse artigo chega a ser muito grande, assim, porque ali, todos que, a gente vinha lendo, né, e eu gostei muito, porque em geral eu não gosto daquela estrutura, porque eu não vi essa estrutura, e ao menos, lá com um conversa com o outro, e ao menos, tem com cada um deles, traz, a gente fala, não fecha o capítulo, não fica solto, então, esse formato, incrível, né, porque realmente não fica de solto, a gente consegue terminar, fazer a síntese, e daí, o próprio leitor vai preparado para o outro artigo, né, quando chega ali no capítulo 5, eu já tinha lido bastante lá no capítulo 3, né, que eu estou chamando capítulo, mais no artigo, então, aí eu consegui, adorei os esquemas que você fez ali, né, esses aqui que você apresentou, é muito lindo, mas, se a gente ver as redes, né, o Elias também traz essa ideia das redes sociais, você mostra para a gente, com detalhes, daí você retoma o Elias, na discussão da família, e da figuração, e as suas transcrições dos encontros, eu fiquei pensando, será que é grupo focal? Será que é uma entrevista, né, assim, de profundidade? Daí eu falei assim, bom, se a pesquisadora diz que é grupo focal, é grupo focal, não sou eu que vou dizer que não, você tem domínio do trabalho, assim, eu penso muito nisso, ninguém conhece melhor o próprio trabalho do que quem fez, então, eu falei, tá bom, você disse que é grupo focal, é grupo focal, tá, para mim está ótimo, às vezes eu achava grupo focal uma coisa mais formal, mas eu falei assim, tem a entrevista, tem grupo focal, então, me convenceu, metodologicamente, a maneira como você colocou, mas adorei, assim, às vezes, eu vejo que é muito difícil como que a gente traz esses elementos da entrevista, ou do grupo focal, para o texto, sem que fique deslocado, e acho que você selecionou trechos, pontos muito bons, né, e você faz um diálogo muito próximo, assim, você faz uma intimidade com essa, né, com essas pessoas, porque eu acho que, no fundo, a gente percebe, não são somados, não são pessoas, e, às vezes, no trabalho, sem sensibilidade, fica parecendo que, a gente esquece que são pessoas que estão falando, e eu acho que no seu trabalho, a gente não esquece, acho que você faz bem essa articulação, né, de muitos níveis do texto, a gente vê que é o seu dado pesquisa, mas o tempo inteiro, a gente se sente dialogando, né, com a Rosana, com o Marçal, eu acho que a maneira como você seleciona ali, a Rosana falando que, acho que eu cometi um erro, e daí você para e você também discute com ela, eu também já pensei nisso, né, você não está errando, e daí eu vou pensando na minha relação, com a minha mãe, então, eu acho que esses momentos do texto, às vezes, quebra o rigor, traz o elemento mesmo, né, de que é alguém com quem você está conversando, e você também é alguém que está escrevendo, e depois você volta para o texto, você faz isso muito bem, né, eu adorei as conversas com as crianças, o repertório meu, seu, nosso, né, e daí, por isso que eu fiquei pensando no grupo focal, mas a Bruna participa bastante, no grupo focal tem aquela coisa de ficar muito distante, e você dá essas provocadas, né, e até daí, nessa parte, eu falei, poxa, ela mostra uma maneira de trabalhar metodologicamente com crianças, isso é sempre uma questão, né, isso é bem, depois você fala, às vezes é bem difícil, como que eu faço entrevista com crianças, são boas as pessoas que se arriscam na área da sociologia, da antropologia, em geral, são trabalhos bons, mas todos trabalham no desafio, ficam muito dentro do espaço escolar, até mesmo com as questões de como passar em comitê de ético, não sei o quê, mas assim, quando eu fui lendo aqui as suas provocações, por exemplo, aquele jeito, é assim que a gente faz pesquisa com crianças, que você traz, assim, que a Clara vai falar, e daí vem a mãe, então eu achei que também você traz uma contribuição para quem quiser estudar crianças, sabe, e daí eu já fiquei com vontade também, olha lá, incrível, então, esse contexto da criança falando nesse espaço e se provocando, mas como que é a música, e a criança como sujeito, como sujeito ali, que não é aquela noção da família, onde os adultos têm o domínio, isso é a sua perspectiva e você traz isso, né, tem uma coerência entre a sua maneira de ver o mundo e o texto que você produziu, porque a criança ali está ditando o caminho, é muito bonito, né, você tem um trabalho muito bonito, e no final do processo, quando a gente chega lá na sua conclusão, na música das gerações, a minha sensação foi só falar que bom ter esse trabalho, assim, que legal ter sido convidada para participar da sua banca, uma pessoa que fez um trabalho da qualidade que você fez e que você faz, né, e que espero que você continue fazendo, porque não deixe o meu estado, na casa, vou fazer um papuragando de casa e de curada, que ela fez um carro e ainda não tinha doutorado na música, mas ela já sejou entregar a socióloga pronta, mas de calma ele saia com umas duas semanas, daí ela ia falar assim, Vanda, por favor, ele está... A luz do doutorado, você sabe, só mais um tempo, duas semanas, e, poxa, né, esse trabalho tem que ser publicado, eu acho que tem circulado, as pessoas têm que ler, os meus alunos certamente já, mas se tiver um tempinho, né, fica também convite para você me falar do seu trabalho com eles, assim, todo esse processo, né, porque acho que a minha síntese é isso mesmo, o seu trabalho mostra a diferença que o tempo, que a maturidade, sabe, a maturidade daquele trabalho é da qualificação, né, para esse trabalho final, uma maturidade da reflexão, da posição, uma segurança, um texto seguro, né, e uma... Você apresentou aqui lindamente o trabalho, né, então, assim, nossa, é uma... um domínio daquilo que você produziu e que do trabalho feito para o perfeito só precisou desse tempinho mesmo, de, né, aquele tempinho que você falou, ah, eu vou parar, eu tive medo, quando você falou, eu vou trancar, você fala, ah, não, eu não perdi o tempo, meu trabalho aqui, né, tem que ser feito, deu medo, mas que foi muito, que bom, né, que você voltou e voltou com essa maturidade para concluir dessa maneira. Parabéns, dona Bú, foi muito bom. Eu vou ser, eu estou ali. Para mim foi um presente ter acesso ao seu texto. É isso. posso falar? Eu vou falar primeiro sobre a parte confortável. A parte confortável é falar sobre as crianças. Você falou da, de ter essa forma de chegar nas crianças, na verdade, veio de quando do TCLE. Antes, na verdade, da gente chegar até os dados. Porque quando foi para a Plataforma Brasil, eu mandei o, o, dos dados e eles não aceitaram porque eles falaram que para as crianças precisava ter um caráter para as crianças. É um negócio livre essa plataforma, né? Ela está impedindo a gente fazer fazer isso. É assim que vocês querem? Tá bom, deixa comigo, que eu vou fazer para as crianças. E eu dirigi, literalmente, e foi por isso que quando a gente chegou para o Focal, veio disso. Veio do TCLE, da linguagem que tinha sido atribuída para as crianças lá, que a professora discutiu bastante sobre isso, como que a gente ia envolver as crianças para que elas pudessem se sentir à vontade para falar. Porque tem crianças que demoram. Sim. Você conhece a pessoa e já sai falando, né? Então, veio também nesse TCLE. Assim, eu não tenho muito o que falar. Agradecer. Basicamente, você falou uma coisa muito importante sobre orientação. E da orientação da Ania. E é mais legal que a Ania tem que se sentir muito orgulhosa. porque ela literalmente me formou. Desde sempre. Eu menti. Ela me formou tudo, inclusive, com pequenas coisas, com dificuldades muito básicas. Eu sou filha da educação pública, então, teve muitas coisas falhas. Literalmente, eu engano, minto para ninguém que eu tenho muita dificuldade com coisas que é com relação à linguagem, língua portuguesa. É difícil a língua portuguesa é difícil. Pois é, eu tenho ainda muita dificuldade. Prefiro mil vezes matemática. Prefiro. E então, ela... Ela é a Ania. Não tem o que falar. Eu já falei mil vezes a relação disso de cor sateada. Pensou assim... Que eu me inspiro nela, de fato, não só com relação à vida acadêmica, embora eu não tenha vontade nenhuma de continuar. Claro. não tem o que falar. Não tem o que falar, não tem o que falar. Porque um ano você vai falar aí, agora eu estou voltando. Eu conheço você. Se se empolve, eu estou com relação. Vai, Deus te abençoe. E o que eu ia falar, já até me... E assim, esse tempo, na verdade, esse tempo que eu precisei foi preciso. Porque eu não conseguia, chegou um momento no decorrer da pesquisa que eu não conseguia olhar os dados mais. Os dados me doíam, me machucavam, me fazia chorar, me fazia querer escrever sobre coisas que não eram. Então, todas as vezes que eu escrevia, era como se eu estivesse sangrando alguma coisa. Então, foi literalmente, eu precisava voltar para dentro de mim para resolver conflitos que eram meus, que não tinham nada a ver com a pesquisa, nada a ver com a história dessas pessoas, para poder... E até teve uma pergunta que uma psicóloga falou assim para mim, por que você está encolando tanto? O que você não quer acessar? Por que essa pesquisa está tentando colocar em você? E eu falei, não sei, eu estou tentando descobrir. E foi, depois dessa pergunta que eu fui escrever, o porquê que o quilo tudo estava me doendo, o porquê que eu não conseguia escrever, porque eu literalmente já vejo, saía uma linha, e foi, depois dessa reflexão, foi minha, quando eu consegui resolver coisas que eram a construção da minha própria família, da minha mãe, dos meus avós, de coisas que eram minhas, que eu conseguia olhar para esses dados e me distanciar, que eu conseguia olhar para os dados, porque antes eu só sentia os dados, eu não estava olhando para eles, eu estava sentindo, eu sentia as dores, coisas marçais, eu sentia as dores deles, eu sentia dores que, que talvez eram minhas e que eu olhava para eles e via pelo reflexo deles uma coisa que era minha. Então, eu precisei literalmente curar isso e usar todo o tempo possível, inclusive amanhã acabaria o meu prazo final do mestrado para que eu pudesse, para eu pudesse concluir. Então, de verdade, Leica, muito obrigada por você, não só ter aceitado, mas ter estado durante esse processo e não foi só durante a qualificação, foi entre o meio, como você mesma falou, eu cheguei a te mandar mensagem e falaria, eu vou parar, eu não vou continuar isso. e se eu apoiar para mim, não, não faz isso não, isso me apoiou. E foi isso, obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada, professora Leica, pelos seus apontamentos, pela sua leitura generosa do texto, pelo olhar carinhoso e que ele vai para além do que está ali por cima de palavras, nesse dia logo, esse dia logo no texto de uma forma muito profunda e eu acho que o texto traz esse convite porque fala de famílias especialmente para nós que somos mães e estamos envolvidas nesse processo e envolvidas com música, isso de fato é muito tocante, então muito obrigada por ter todo esse olhar muito primoroso e muito sensível à leitura e sim, pode usar os textos, é uma honra ter esse material de música circulando também em outras áreas e eu acho que o texto tem um caráter um pouco híbrido nesse sentido de estar ali numa, eu diria, numa epistemologia de fronteira, que é todo esse lado sociológico e esse lado com a música, então isso é muito bacana. E sobre a Bruna para o doutorado, tem que deixar ela descansar um pouquinho, mas como ela disse, eu acompanho desde a graduação, é assim, depois de uma pausa ela respira e aí vem outra. Então, muito obrigada por todas as suas colocações. Eu vou passar então agora a palavra para a professora Ilza, que é a nossa convidada externa e é sempre muito gostoso ter você aí como parceira do nosso programa, que já esteve conosco em outras oportunidades de estar contribuindo com as nossas defesas e, então, Ilza, seja sempre muito bem-vinda, obrigada por ter aceito esse convite e por estar aqui conosco. Então, fique à vontade. Obrigada, Vânia, obrigada, Bruna. Eu tenho gostado, de fato, de estar muito com vocês. Só um minutinho, que agora nós não estamos te ouvindo aqui, só um minuto que vamos aumentar aqui. Agora. Está ouvindo? Vou falar de novo, então, meus agradecimentos à Vânia e à Bruna por ler um trabalho, é sempre uma oportunidade de aprender, né? Eu tenho gostado muito de estar com a Vânia e a Cássia e tenho falado muito para os meus amigos ou ex-alunos do trabalho que tem sido feito primorosamente em Maringá. Muito bom. Bruna, eu vou começar falando da forma do teu trabalho, da estrutura, que eu gostei demais, porque nesses tempos de publicações, se a gente pensa o trabalho já como artigos, como você falou, multi-papers, você já avança numa possibilidade de depois ter as submissões muito mais fáceis. Por outro lado, eu gostei muito disso, porque para cada um dos artigos, você apresenta uma metodologia que é uma metodologia diferenciada para a revisão, para o referencial e depois para os dados, o que é uma grande aprendizagem metodológica também. Então, eu achei muito, muito boa essa estrutura do trabalho e muito gostosa da gente ler, de fato, porque você vai lendo aos poucos. eu vou falar também algumas coisas, assim, mas é uma conversa com você sobre esse trabalho, porque, de fato, você se apropriou de todos esses conceitos que você quer falar deles, que você aglutinou no seu trabalho junto com a orientação da Vânia, então, eu vou falar mais no sentido de uma reflexão para reflexões futuras, que podem ser desdobramentos para o seu trabalho, né? Eu acho que esse tema é um tema muito importante, né? A gente tem visto os trabalhos, por exemplo, que têm base no Suzuki, então, práticas cada vez crescendo mais em que as famílias precisam estar presentes, porque as famílias, na verdade, como você comprova no seu trabalho, elas formam contextos musicais, né? Elas não estão dentro de uma aprendizagem formal de um instrumento, mas elas estão dentro de uma aprendizagem musical que você traz como memória, como herança, e que te perpassa, seja por melodia, seja por harmonias, e que perpassa pela sua vida, né? E, de fato, foi muito interessante esse jogo de avós, pais e as crianças, de ter as três gerações, porque os repertórios, embora eles sejam talvez divergentes pela própria época que cada pessoa viveu e que tinha influências, né? Daquilo que eu via na época, ao mesmo tempo, há um fio condutor, né? Porque são trocas que vêm pela oralidade, que vêm pela escuta, que vêm por aquilo que se fala, né? E que agora parece que a gente tem pouca valorização disso, né? Então, outro dia, eu conversava com alguma, algum colega, e a gente estava dizendo da questão de como a canção, as pequenas canções, e você ter um repertório, é útil na vida cotidiana. Então, eu tenho netas, né? E um neto, tenho uma neta de 15, uma de 11, um neto de 9, e uma outra de 2, quase 3, faz esse mês 3 anos. Por exemplo, este ano, eu vou levar a minha neta de 15 anos pela segunda vez, num show do Paul McCartney, a neta de 11 pela primeira vez, num show do Paul McCartney, e, com a neta pequena, como eu fiz com as outras, eu canto, canto, canto. Então, a gente entra no carro, eu vou sempre visitá-la e ajudar meu filho e minha nora um pouco nesse trato das crianças pequenas, e, quando a gente vai para algum lugar, a gente senta no carro, o que nós vamos cantar, né? E a criança fala, de novo, de novo, de novo, vocês, todos, todos nós sabemos disso, né? Então, isto, na verdade, é uma herança, né? O que o seu trabalho mostra é assim, que herança é essa musical que é tão importante de ser revelada, né? Porque esta herança musical, quando você revela, através, lá no final, no teu artigo 5, de como as famílias interagem, na verdade, você está trazendo uma história de famílias brasileiras, mesmo que sejam duas famílias, né? Que são famílias localizadas, mas como se dá essa relação intergeracional e como elas são importantes para a constituição das pessoas como pessoas, né? Que tem memória, que a avó fez isso, que o pai fez isso, e que isso vai se repetir depois, porque a história, ela continua, né? Se as crianças que você, que participaram da sua pesquisa, tiveram esse contato musical, seja por um repertório, só que é ouvido ou que é cantado e não necessariamente precisa ser tocado, ela vai repetir isso, provavelmente, né? a filha faz com o filho e aí vai indo, vai indo, vai indo, até que essa criança de hoje vai se tornar avó e ela assume o arquétipo de avó que era a avó dela que estava lá atrás, né? então levantar esse dado, ele amplia a importância de fato da gente, desta música presente no dia a dia, né? Para as diferentes situações que tem. Eu acho muito importante o seu trabalho, de fato, a gente não vê quase sobre, quase nada sobre parentalidade, né? esta palavra, ela é importante, no entanto, a gente se viu multiplicar-se, talvez, depois, a partir da década de 90, os cursos para bebês, né? De música para bebês. Começou aqui no Brasil, talvez lá com a José, eu fiz na universidade, Beatriz Hilary também teve, e Esther Baia, principalmente, a Esther foi uma grande referência acadêmica e científica da música dos bebês, da música com os bebês. Que as famílias vão, mas nem sempre os professores têm noção da profundidade e da responsabilidade que eles estão quando eles estão brincando musicalmente, sensibilizando as crianças. Então, acho que o seu trabalho tem uma força, tem um potencial para entrar nessa área no sentido de organizar e dar caminhos para esta educação musical, né? Que ela é tão importante. Da onde vem, né? Que diversidade que ela abrange, o que que se escuta, o que que se escutou, né? Acho, acho, de fato, muito importante. eu tive uma aluna de mestrado já há alguns anos que ela fez um trabalho que é bem diferente do seu, mas que tratava da inter, dessa relação intergeracional, porque ela dava aula tanto numa universidade aberta aqui para terceira idade, que eles chamam, como ela dava na educação infantil. E o que que ela fez no mestrado? Ela resgatou canções e danças, brinquedos musicais do grupo da terceira idade, se organizou, né? Refinou o que eles traziam como informação e essas pessoas que estavam acima de 60 anos foram nas escolas de educação infantil ensinar para as crianças. Então, aí a gente vê que o seu trabalho também, ele dá, ao conversar nos grupos focais com as avós, com as crianças e com os pais, ele liga, ele faz uma ligação da importância dessa convivência. né? Então, intergeracionalidade, talvez, quando você estiver no doutorado, seja um assunto que aproxime da parentalidade, né? Mas, enfim, é só para lembrar isso. E essa, minha aluna trabalhou um pouco com a pedagogia griô, porque nas tribos africanas, a tradição é muito forte, assim como são nas símbolos indígenas nossas, né? Então, acho que seu trabalho traz um pouco já desse conhecimento constituído. Então, eu queria te parabenizar e, de fato, dizer que você tem que publicar, né? Agora, eu vou falar algumas coisinhas, como eu disse para você, que são que são que é uma reflexão com você, não é para você mudar nada, né? Mas é uma reflexão, essa coisa que a gente vai fazendo, porque cada um vem de um lugar com uma história própria, né? Logo no seu resumo, na primeira página, você fala que o trabalho, esse trabalho tem por objetivo compreender e identificar as transmissões e apreensões das práticas musicais que ocorrem ao longo de três gerações. Eu entendi essas transmissões que você faz aí, que você fala, como, de fato, uma relação que é uma relação de convivência. As famílias, as avós, os pais, eles, de fato, transmitem, mas é uma herança oral e auditiva, né, Bruna? Porque nem sempre ela é só oral, ela é auditiva, porque eles escutam coisas, né? Então, talvez, eu tomaria um pouco de cuidado com a questão da transmissão, porque a transmissão, a palavra transmissão, acho que a partir das discussões de Paulo Freire lá atrás, ela traz um pouco, ela traz um outro, um significado um pouco mais pesado, que é assim, ó, transmite, a transmissão é aquele que sabe, que acha que sabe mais para aquele que sabe menos. Mas como é uma relação bastante amorosa e afetiva, talvez possa ser tratado como uma transmissão oral ou uma... eu acho que mais do que transmissão é uma troca, né? Mas, mas, enfim, eu não mexeria muito agora, mas essa é uma coisa para você refletir, né? Mas, mas isso é por quê? Porque eu estou impregnada daquilo que eu vivi ou que eu li ao longo de muito tempo, né? Então, é mais isso que eu que eu venho de fato refletir com você, né? Uma coisa que eu não sabia e que estou aprendendo do seu trabalho, agora eu já vou indo para a frente, é sobre figuração. né? E aí, ela aparece na... Agora eu entendi por que que ela aparece logo lá nas palavras-chave e, de fato, às vezes a gente vai lendo, eu vou falar algumas coisas que é dessa leitora que eu que vai lendo do princípio ao fim, né? Então, o que que eu vou encontrando e que dúvidas, que perguntas eu faço para mim mesmo, né? Então, é isso. Na sua apresentação, eu adorei essa história que você fez do multi-paper, e aí você fala, esse formato me permite segregar em sessões e facilitar a leitura de tal pesquisa. Eu acho que é verdade, mas eu não gosto, eu particularmente, não gosto muito da palavra segregar, porque me parece também que ela está carregada de outro significado, né? Eu faria, esse formato me permite aglutinar, organizar em sessões e facilitar a leitura. Mas isso, isso, Bruna, são, de fato, são reflexões, né? Vou falando agora sobre o artigo, os artigos, né? Tem algumas coisas que, por exemplo, eu acho que você poderia, quando você for de fato fazer o artigo, explicar um pouquinho mais. Por exemplo, logo no primeiro parágrafo do artigo 1, você fala em disciplina, positiva. Disciplina positiva, daí você traz uma nota de rodapé que é baseada nos livros da série escritos pela doutora Jane Nelson e diversos coautores. Ensina habilidades sociais, habilidades de vida para crianças, adolescentes e adultos. Na verdade, quando eu vi que tinha uma nota de rodapé, eu estava, eu, eu estava esperando uma, uma explicação do que que é para você essa disciplina positiva baseada nesses autores, né? Como você deve saber, no mundo acadêmico sempre tem as críticas, né? Então, tem a psicologia comportamental, ou tem a psicologia freudiana, ou tem a pedagogia isso, a pedagogia aquilo, e a gente está imbricado, misturado com essas áreas do conhecimento, então, eu sempre acho que é legal você trazer o seu entendimento sobre aquilo. E tem algumas coisas que eu acho que você poderia, de novo, eu estou falando como uma leitora que vai do princípio ao fim, né? Quando aparece um conceito, uma palavra que precisa ser explicada, põe a nota de rodapé na primeira vez, né? Mas isso não precisa ser agora, talvez, quando você estiver transformando já em artigos, porque aqui, no primeiro parágrafo, você fala de estudar a parentalidade e o uso da disciplina positiva, e aí você vai, no parágrafo seguinte, duas linhas para baixo é que você vai puxar a nota de rodapé, que não necessariamente define disciplina positiva. Se eu quiser, de fato, entender melhor, eu vou ter que ir lá no livro da Jane, né? Então, algumas coisas que estão, de fato, eu posso dizer para você, Bruna, que são pelinho em ovo, né? Ah, tem uma coisa aqui ainda no artigo 1, vou falar esses pelinhos em ovo. Na página 15, quando você vai contar sobre a pesquisa, você diz assim, até no subtítulo a pesquisa, terceiro parágrafo, talvez, a pesquisa se desenvolveu através da abordagem qualitativa, pois a intenção era, de fato, falar com pessoas reais. Aí, eu fiquei pensando assim, as pessoas são reais, né? qual é essa diferença de pessoas reais. Eu acho que assim, de fato, você, quando você conta lá no fim, você perguntou lá na escola quais as famílias, quais as crianças que tinham essa relação com avós, com pais, e que chegavam até as crianças, então, talvez já explicar que a pesquisa se desenvolveu através de uma abordagem qualitativa, pois a intenção era, de fato, encontrar famílias que tivessem essa relação musical, famílias para justificar a parentalidade. Mas isso, como eu estou dizendo, são reflexões de leitores, né? Olha, tem poucas coisas de... Eu acho que valia a pena às vezes fazer uma última revisão gramatical, porque tem alguns verbos, algumas combinações, conjunções de verbos que estão... Mas eu até marquei, mas são pouquíssimas coisas, pouquíssimas coisas, então, não tem problema, né? Eu acho que esse artigo um é um artigo interessante, que você pode até aprofundar ele um pouco mais, trazer mais dados para... E, de fato, submeter, porque ele dá uma ideia geral do que é, do que você quer pesquisar, a parentalidade e tudo mais. Mas, eu gostei muito, principalmente, eu gostei muito do artigo 2. Eu achei que você trouxe, você foi buscar em coisas muito atuais, você trouxe autores muito atuais, que, de fato, trabalham, e autores de vários, de vários lugares, né? E autores relevantes que estão no cenário nacional e internacional e que te dão credibilidade. Eu gostei demais desse artigo, eu achei que ficou muito, muito bom. e, por exemplo, você traz a Lori Custudeiro, que é uma pessoa que está lá na Colômbia, a Universidade, que tem trabalhado há muito tempo, você traz a Beatriz e Lari, você traz o Mark Pearson, quer dizer, você trouxe pessoas aqui e conceitos do cenário internacional, mas que são muito conhecidos e que são muito, que têm uma produção muito interessante, né? E lá no final, eu acho que, no último parágrafo, eu acho que você define da melhor maneira possível a parentalidade. Aí, quando a gente chega aí, eu pensei assim, agora eu sei o que ela está entendendo, o processo de parentalidade permeia todas as etapas da vida de um indivíduo, pode ser com a família ou com as redes que constituímos ao longo da vida, impactando, inclusive, as relações de cada sujeito com a música. Nesse sentido, aponta haver uma herança musical que passa de uma geração a outra, uma hereditariedade musical permeada pela parentalidade constituída no interior de cada sistema familiar. Eu acho é muito denso esse parágrafo que você fez, ele dá inúmeros desdobramentos, mas eu acho que aí você mostra com o seu trabalho que, de fato, esta interação, esta convivência musical com a família e aquilo que a gente ouve ao longo da vida, desde pequeno, sem saber exatamente o que a gente está aprendendo, mas que ele vai continuando com a gente, eu vejo que coisas que eu canto para a minha neta ou cantei para as outras netas e para o neto quando eu era pequena são coisas que minha mãe cantava ou que minha mãe ouvia como música de carnaval, por exemplo. Então, são coisas de hereditariedade que nos constitui e aí nos constitui como seres humanos de um lugar, de outro lugar, mas que traz no bojo tanto a regionalidade, a localidade, mas também o mundo. Eu só fiquei curiosa nesse artigo, Bruna, por que que você escolheu para vocês justificarem, eu fiquei curiosa, porque a América do Norte e Portugal, Brasil, América do Norte, Portugal. Você sabe dessas chatice acadêmicas, a gente sempre tem que justificar. Então, mas é assim, na verdade, eu estou fazendo uma reflexão para você, porque assim, eu bati, ah, estou batendo o olho como leitora, aí a gente fica assim, na banca, se esse trabalho fosse meu, iam me perguntar, iam me perguntar isso, né? Então, eu acho que você trouxe um excelente referencial, eu acho que esse referencial vai dar modelo para muito pesquisador da área de educação musical. Então, eu começaria a submissão para publicação com esse artigo. está muito, muito, muito bom, muito bom, muito atual, e ele amarra bem os conceitos. Eu gostei muito desse artigo, muito mesmo, sim. Eu acho que, de fato, você estudou muito, porque para achar tudo isso, muito, não é simples, também agora sobre o artigo 3, entrando. Então, aqui você retoma aquilo que você falou lá no início do teu resumo, compreender, justificar as transmissões e apreensões das práticas musicais, que ocorrem ao longo de três gerações. Acho que você delimitou mesmo muito bem o que é refletir, discutir sobre as práticas da parentalidade, entender os valores e sentidos atribuídos à música e analisar de que forma os valores musicais praticados em família se manifestam em outras esferas sociais, escola, igreja, enfim. Então, eu acho que está bem, está muito bem delimitado. De novo, eu acho que a questão metodológica, eu tive que fazer, eu fiz o meu mestrado doutorado na psicologia comportamental e não eram artigos, mas eram cada capítulo que os dois tiveram cinco capítulos, mas cada capítulo tinha uma introdução, referencial teórico, metodologia, coleta de dados, resultados e discussão. E aí eu fiquei, eu gostei muito, fiquei muito encantada do ponto seu, porque eu falei assim, gente, olha, que legal, porque a gente vai entendendo qual, de fato, qual foi o seu caminho, né? Nesse, nesse artigo na página 40, eu acho que aí, aí é um lugar que você fala, há histórias que serão contadas por pessoas, eu não sei se já não é no presente, ou há histórias que são contadas ou que foram contadas, dá uma revisada, porque às vezes a gente põe no projeto e depois a gente joga para o futuro uma coisa que a gente já fez, mas isso é pelinho de ovo, tá? também tem uma coisa, tem uma hora que você fala da idade a partir de seis anos, depois você fala entre cinco e treze anos, acho que vale a pena dar uma convida nisso aí, bom, não estou tão por fora, né, Bruna? Eu gostei muito dos quadros que você fez, porque a gente olha aí e entende a constituição das famílias, aliás, eu gostei muito da sua história, quando eu vejo a história das famílias, eu lembro imediatamente da sua história, né, aí eu fiquei muito curiosa, agora é mais uma brincadeira, assim, como é que a sua mãe fala seu segundo nome? Se é Wilena, se é Wilena, como é que é isso? porque vem dessa, da história dela, né, na verdade, é muito forte a música, você vê que a música, na verdade, está no seu nome, né, ela já te constitui de cara, embora seja uma derivação do nome, mas é uma derivação do nome por causa da música, né, gostei também, eu, de todos os seus quadros, eu gostei muito nesse artigo, da música, que dá para a gente, das playlists, que dá para a gente entender o que que permeia, na verdade, a audição dessas famílias, né, como isso é diverso e como, de fato, isso pode influenciar, porque cada um de nós tem um repertório e isso vai passando de um para o outro, assim como passaram para você, né, e eu gostei também, gostei muito, de todos os quadros, tem uma outra figura que eu acho que não está nesse capítulo, que aparece, que eu gostei muito, que foi você que criou, o conceito de figuração, eu não sei, porque eu fiquei encalacrada com essa coisa da figuração, porque eu não conhecia, então, eu acho que é bom, talvez, quando você for fazer um artigo sobre isso, você já trazer logo no início o que que é esse conceito e como é que ele como é que ele foi constituído pelo Elias, né, e aí eu fiquei pensando, mas isso é, isso só é uma questão minha, não precisa ser uma questão sua, né, porque você fala da figuração no 3, e depois que você vai trazer o artigo sobre o Norbert Elias, e aí eu fiquei pensando, mas isso, mas isso é só um pensamento rápido, se o artigo 4 não podia ser o 3, e depois, para trazer essa fundamentação que é tão forte para você, né, sobre a figuração, porque a figuração está lá nas suas palavras-chave, né, então, talvez a figuração seja um conceito muito, muito forte, muito básico, e que a gente da educação musical não conhece, eu, eu nunca vi, pelo menos, na educação musical, e aí eu acho que de fato ele dá um artigo que pode, que você com certeza vai fazer as ligações com a educação musical, e ele pode ser útil, muito útil para outras pessoas, né, porque é um capítulo conceitual, mas eu vim lendo, porque no artigo 3 você já fala do que acontece na sua pesquisa, por isso que eu pensei que o 4 deveria, poderia vir antes, mas ele antecede o 5, o que é aí que na verdade que está a sua pesquisa, né, e aí esse, essa é a sua pesquisa de fato, né, esse que é o Joaquim, esse é o Joaquim, olha só a parentalidade, ele está até na defesa da tua dissertação, ah, está aqui na página 75, esse gráfico que você fez aqui da família Justen e Pai, vai aí da família Bono, é gostoso da gente ver, né, a sua forma de escrever é muito gostosa, e aí as falas vão se revelando, acho que você fez um excelente, uma excelente escolha de trabalhar com o grupo focal, porque eu acho que o grupo focal, ele vai remexendo na memória das pessoas pessoas ou naquilo que elas têm internamente e traz tudo o que você precisava, tudo ou pelo menos uma boa parte daquilo que você estava esperando ou querendo ou precisando, mesmo que você tenha se afastado dos dados, né, mas é isso que acontece com a gente, às vezes você tem que se afastar um pouco e depois a gente entende como ele foi importante. E tem exemplos, por exemplo, fiquei muito encantada, ou fiquei, a minha memória ficou encantada, daquele quadro na página 89, que você fala da questão do carro, né, o carro é um lugar de escuta ou de estudo musical, né, os meus alunos atualmente de flauta doce e de piano, eu tenho um aluno de flauta doce que tem todas as gravações, eu tenho trabalhado com método Suzuki, especificamente de flauta doce, é muito legal as gravações que eles fizeram, assim, foi um trio, mesmo uma flautista de namorqueza, depois a gente conseguiu na pandemia que um escravista inglês gravasse todos os acompanhamentos e o menino tem 11 anos e o pai dele falou, olha, a gente sai de carro para a escola e ele fala, põe para mim tal música, né, mas na minha família cada ano era um ano de um repertório, era o que as crianças estavam na moda, que queriam, que eles queriam escutar, sei lá se era balão mágico, o que que era, depois para a gente era Chico Buarque ou outras coisas, mas são memórias vivas, né, e isso de fato eu acho que nos constitui como pessoas, e uma aprendizagem musical que não necessariamente é uma aprendizagem do instrumento ou da voz, é uma convivência familiar com aquilo que se escuta, quer dizer, a gente convive com o repertório familiar, né, a minha mãe limpava a casa com a vitrola na época, vitrola ligada, né, então todos os itanders americanos, eu sei, eles estão na, eles estão na minha memória, né, e eles me trazem, despertam uma afetividade porque eu escutei eles em momentos muito agradáveis, né, as marchinhas de carnaval a mesma coisa porque meu pai me levava no carnaval, mas eu achava que eu tinha que aprender, então todas essas coisas são memórias de constituição de uma pessoa, e eu acho que aí é disso que o seu trabalho trata, não só da convivência e dos laços familiares, mas de como a música de fato apenas pela escuta ou pela preferência musical que um e que outro teve durante a vida ou ao longo da vida, né, porque são três gerações e aí quem é o avô já está numa idade avançada, já passou já passou ao longo da vida, né, escutando coisas. Então, acho que são essas coisas, acho que o seu artigo 5 está muito bem escrito e eu fiquei muito bem impressionada com essas, com esses títulos e subtítulos que você põe, vamos dizer, no lugar das considerações, quer dizer, são títulos que você traz de dentro do texto, né, e que nos mostram o quanto é importante de fato este estudo, essas interações musicais de pais e filhos e que a gente precisa considerar, né, talvez ele possa ser transformado num artigo se você juntar ele com outras coisas, né. Então é isso, eu queria parabenizar a Bruna, você e a Vânia, agradecer pela oportunidade de ler o seu trabalho e dizer assim, ele já tem um potencial de doutorado, então eu acho que você tem que seguir em frente como pesquisadora mesmo, tá bom? É isso, é isso. É isso. É isso. É isso. Professora, muito obrigada, acho que por todas as considerações, todas elas foram muito ricas, propondo até coisas que, depois que você começou a falar sobre a palavra transmissões, eu falei, poxa, verdade, faz sentido, porque quando a gente tá transmitindo, a gente só tá dando, a gente nem sempre tá recebendo. Daí eu fiquei, e vai ficar na minha cabeça, isso por um bom tempo, eu tenho certeza. A palavra do segregar também, é uma palavra que ela veio do referencial teórico sobre multipaper, porque quando a professora Vânia trouxe essa ideia, vamos fazer multipaper, eu só falei assim pra ela, vai ficar mais fácil? Daí ela falou, não sei, mas a gente vai precisar pesquisar, daí foi quando eu fui pesquisar, fui ver se tinha dentro da música, e eu não encontrei dentro da educação musical nenhuma referência nesse sentido, e essa palavra especificamente eu tirei, mas fica até, e talvez nessa construção, eu não segreguei, eu não fiz um todo e fui dividindo, não, eu fui construindo as partes dele, então faz sentido até talvez alterar essa palavra. A curiosidade sobre o meu nome, ele vem de Williana, de William. Eu sei, eu li. Então, mas é com o som do U mesmo, não é com V, então é Williana mesmo, sabe? Williana. Williana, tinha até pessoas que, teve uma pessoa uma vez que falava assim, é fácil, é só você lembrar do Free Willy. É, eu fiquei pensando, porque eu falei assim, quando eu li, eu falei, bom, vem de William, né? E aí eu fiquei, como é que eu vou falar esse nome? É Williana, agora sim, tá certo. Mas é muito legal, é muito legal, né? Eu aprendi a explicar ele e uma curiosidade é que eu estudei muito Suzuki, porque eu também sou flotista doce, no início da carreira era a minha área de concentração principal a flota doce. Tá. E eu fiquei muito tempo trabalhando com Suzuki até que eu fui para o empreendedorismo de pé, de cabeça e corpo inteiro. E, mas eu fico muito feliz, de verdade, todas as considerações, deixa eu ver se tem alguma coisa sobre a disciplina positiva, a explicação, a nota de rodapé. Eu acho que eu vou pensar, vou pensar melhor sobre isso, porque faz sentido mesmo, eu não cheguei a colocar uma explicação nela, específica, sobre o que é a disciplina positiva e acho que faz sentido. Principalmente porque dentro da academia eu tinha, eu esqueci bastante sobre isso, é um termo que não se usa e, pelo contrário, quando tem alguma coisa, algum trabalho, é para falar mal, é para excluir totalmente a possibilidade. Porque, na verdade, assim, você sabe disso, você está vivendo, a academia tem muitas críticas e, às vezes, vazias, sem a pessoa aprofundar. Quando a gente fala, por exemplo, se você trabalhou com Suzuki, quando a gente fala caráter primeiro, agora não cai bem isso. algumas coisas que o Paulo Freire falava lá em 1950, agora não cai bem, mas a gente tem que contextualizar. Então, se você explicar, eu entendo que é isso, sim, daí você pode evitar algumas coisas, mas eu entendo o que é, não tem problema com isso. faz sentido trazer, acho que faz sentido trazer uma explicação mais clara, porque eu acho que não tem mesmo, eu não me lembro de ter escrevido o porquê, o que é e de onde vem, só que eu citei o livro e também trazer logo no início o conceito de figuração. o conceito de figuração foi muito difícil para eu enxergar nele, para que eu pudesse entender ele, para depois explicar ele. Na verdade, eu acho que ele foi, de fato, clarificar na minha cabeça quando eu estava construindo essa apresentação, que daí eu desenhei lá teias, figuração, processo social, civilização. Daí eu falei, encontrei, achei. Agora eu aprendi. Mas, eu não sei, eu acho assim, se você disser a primeira vez que aparece figuração, talvez se você disser assim, olha, esse, puxar uma nota de cada pé e dizer, esse conceito eu vou abordar lá na frente, né? Ou esse conceito eu vou abordar depois, talvez já resolva. Mas como você vai escrever artigos e vai submeter, daí você revê, né? O artigo que a senhora sugeriu submeter, que é o artigo 2, ele já está submetido. Ah, que bom! Na verdade, ele já está provado, ele já está publicado faz algum tempo, inclusive. Tem duas partes, ele foi dividido em duas partes e tem até agora um ponto para falar sobre o de Portugal lá, a questão do América do Norte. O que que aconteceu? Ele já foi publicado já faz um tempo, tem mais ou menos um ano que ele foi publicado em duas partes, nos Américas do Norte e do Brasil. E o... O que aconteceu? Só Portugal, só em Portugal, assim, não tem mais nada na Centro-Oeste ali, só em Portugal, que tem esses cinco artigos, e o restante é todo literalmente na América do Norte. Entendi, entendi. Então, se a gente colocasse lá no Centro-Oeste, né? Centro-Oeste, não faria... Oi? É, Central. Não faria sentido, porque é só em Portugal que tem aqueles cinco e só unicamente de uma determinada pesquisadora. É assim, ela fez o trabalho dela, daí ela foi lá e teve os seus cinco orientandos que fizeram também. Exatamente. Foi só isso, não tem mais nada. É por isso que foi essa escolha. Tá. Não, é... É isso? Sim, então, são conversas, né? Na verdade, eu vim... Eu gostei de conversar com você sobre o seu trabalho, mas a gente vai lendo e aí traz algumas... Não, mas eu... Todas as considerações foram, de verdade, muito pertinentes e eu vou fazer várias adequações, mas principalmente vou refletir muito sobre essa palavra transmissão, porque na hora que você falou, me incomodou, porque eu não sou a pessoa, eu não sou a pessoa que de fato é... Você não pensa assim. Eu não penso assim, então na hora que você falou, me incomodou, eu anotei aqui, falei, vou olhar esse aqui, erançoral é aditiva e a troca, porque eu vou até pedir sugestão do erançoravânio para a gente adequar, porque da mesma forma com que você viu assim, outras pessoas vão ler e vão ver também e não é de fato o que eu quis transmitir com essa palavra. Então, eu fiquei pensando, mas de verdade, professora, muito obrigada pelas suas considerações, todas elas foram muito importantes. Tá bom, obrigada, Bruna. Obrigada, Vânia, também. Muito obrigada, professora Lúcia. Muito importante os apontamentos, de fato, tem ali essas palavras que precisamos olhar novamente, né? Acho que vem resquita e que vem do projeto, que vai ficando, e aí, em alguns momentos, né, essa limpeza, ela ainda precisa ser feita de uma forma mais cuidadosa, e acho que é uma questão também do tempo, né, Bruna? Como a Bruna comentou, amanhã é o prazo final dela de concluir o mestrado no programa, porque houve uma, um pedido de prorrogação e amanhã seria já o prazo final. Então, realmente, as últimas semanas foram bem intensas nesse sentido, e acho que essa revisão, agora teremos tempo para esse momento, né? Então, esses apontamentos... Mas, Vânia, pensa bem, é um trabalho de mestrado... Deixa eu botar o fone, senão não estou te ouvindo aqui agora. É um trabalho de mestrado com fôlego de outro lado, né? Então, de fato, está escutando? Agora sim. É um trabalho de mestrado com fôlego de doutorado, né? Se tivesse o doutorado direto, poderia acertar agora e, tchum, aprofundar e já sair para um doutorado direto. Mas o trabalho está muito bem feito e por isso também, né? Precisa do fôlego de vez em quando. Muito obrigada. Vamos esperar agora ela respirar para pensar nessa outra, nessa continuidade. E esse formato, realmente, ele, para mim, também foi um aprendizado, porque na nossa área nós não temos muito essa natureza, né? De formato. E como você já esteve em outras bancas que eu orientei, eu sempre tento ir buscar por um caminho que possa trazer uma contribuição que não seja é, sim, a contribuição da pesquisa, mas também outras contribuições que nós possamos trazer para a área no sentido de pensar a forma de fazer pesquisa, né? Então, seja na apresentação do trabalho, seja na questão metodológica, seja nas interlocuções com outras áreas, porque penso que isso é também um momento muito oportuno durante o mestrado para que a gente possa se debruçar, não somente na questão de pesquisa, mas nesse entorno que ela nos permite, né? durante a feitura da pesquisa e da apresentação do relatório. Então, a Bruna foi corajosa de aceitar embarcar num formato que nós não temos referências dentro da educação musical e que ela, a princípio, supostamente, acredita que também seria algo mais fácil, mas na verdade eu acho que não é a questão de ser mais fácil ou não, a sensação que esse formato traz é essa sensação do fechamento. Então, eu terminei um texto, eu concluí ele e ele está ali fechado. Agora eu começo um outro. E a organização, no caso dos nossos mestrandos hoje, que é uma vida bastante intensa porque todos trabalham muito e o mestrado ele acontece mais nas brechas do que exatamente é o eixo desse período de dois anos, esse formato ele facilita é essa essa dinâmica e essa relação com a própria escrita. Para algumas pessoas eu acho que ele pode ser uma alternativa, um formato bastante feliz, porque não traz tanta ansiedade. Fechei esse capítulo no caso do capítulo 2, ela foi um dos primeiros que ela concluiu, obviamente, porque estávamos na revisão de literatura e aí fechou o Nacional, vamos publicar. Aí passou para o Internacional, fechou, foi para o Congresso da BEM e publicou mais um outro momento. Então, esse formato ele vai permitindo essas vírgulas, ainda não é o ponto final da dissertação, mas ali tem aquela pausa, aquela parada que é um momento também de respiro para o orientando e essa sensação de que o trabalho foi ganhando um corpo já e que ele está fluindo. Então, esse é um formato que eu, para mim, foi, assim, também uma novidade estar trabalhando nessa direção e penso que ainda a gente tem que amadurecer ele enquanto esse formato, porque esse exercício de ler os textos separados e depois ler na sequência, né? Esse exercício, eu acho que a gente vai ter que ir amadurecendo para chegar ainda num formato que eles ganhem realmente uma unidade, mas ao mesmo tempo eles são individuais, né? O todo e as partes separadas estejam de alguma forma completas em si mesmo, né? Então, muito obrigada. Bruna, quer pontuar mais alguma coisa? Eu acho que só agradecer, eu não tenho, assim, o que ficar falando muito, mas eu sou muito, eu sou, de verdade, eu sou muito grata por todas as oportunidades que me vieram absolutamente todas, até pelo meu pequenininho que teve que suar muita camisa e esperar muitas vezes se olhar para mim e falar, mãe, vem brincar e eu falo, eu não posso brincar agora. Isso dói do tamanho que eu não consigo falar para vocês. E ele tem que esperar, ele tem que entender que era o momento que ele precisava esperar. Então, esse pensado, ele foi muito importante para mim e quando eu coloco na pesquisa que ele foi de fato transformador, não é mentira. E aí eu comecei o mestrado com cabelo. Quando eu comecei o mestrado, meu cabelo, ele estava um pouco abaixo do, eu fui cortando, 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 e pronto, acabou. E agora até está grande, foi mais curto ainda. Então, eu acho que, que é isso, só, sou muito grata, assim, de verdade, principalmente a universidade, sabe, eu vejo muito o quanto, o quanto eu cresci dentro desse lugar. Todas as vezes que eu venho para esse espaço, eu me emociono muito porque eu lembro de todas as outras coisas, eu lembro de tudo, então, é isso, obrigada, viu? Muito obrigada a todos vocês. Ah, eu vim ganhar um abraço. Então, muito obrigada, nós vamos então agora para um outro momento que é parte do protocolo dessa sessão de defesa, eu vou estar pedindo, então, para Bruna e para a Ilza, e eu também vou fazer isso de fechar câmera e microfone, não vamos sair, só fechar câmera e microfone, vou estar encaminhando, então, aqui no WhatsApp da Ilza um outro endereço para a gente se reunir para conversar sobre essa parte final do trabalho, né, e estar aí vendo a ata do trabalho. Então, a gente volta daqui a pouco, né, para esse lugar aqui, para essa sala e com essa transmissão ao vivo aí do YouTube para o fechamento dessa sessão. Então, até logo mais. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto